E na manhã desta quinta-feira lá no Crais Bela Vista foi realizado um momento reunindo todos os Crais aqui do nosso município reunindo também as gestantes aí que tiveram a oportunidade de receber um kit natalidade a gente conversa um pouco com uma das representantes da assistência social que fala melhor sobre a realização deste momento com essas mães Na manhã de ontem foi entregue os kits natalidades em torno de 30 para as gestantes que estão sendo acompanhadas pelos Crais que aqui em Canidé são quatro Crais, que é o Crais Santa Clara, Palestina, Bela Vista e Monte Esse evento ocorreu ontem no Crais Bela Vista, onde as gestantes desses outros Crais participaram Esse kit natalidade é direcionado para aquelas mães que são acompanhadas no Crais e que elas não têm condição de custear o seu enxoval É importante que o kit natalidade ele se trata de um benefício eventual Normalmente ele é entregue para aquelas gestantes que têm um acompanhamento no Crais e que esse kit natalidade são destinadas para a família que passa pela análise da equipe técnica do Crais Então só reforçar ainda mais para que você que tenha direito a esse benefício eventual possa procurar um Crais próximo de você ou que seja o responsável pela sua área Lembrar que não é somente a uma formação ou a uma reunião mas sim que possa ter todo um acompanhamento durante a sua gestação pela assistência social como também pelos demais que prestam serviço dentro destas unidades Lembrar que é um direito que você pode ter e que, se enquadrando dentro de todas as regras você pode vir a receber esse kit natalidade As imagens é de Paulo Victor Eu sou o Lucas Martins e retornando para os estúdios